Lula, Bolsonaro, Lula crescendo, Lula caindo. E aí, vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro? Ensinando essas pessoas a não se reproduzirem 13, 14, 15 filhos de uma família que não tem capacidade de sustentar um único. Se vocês olharem, o patrimônio dele é maior do que o PIB do país dele. Tudo bom, pessoal? Eu quis fazer esse vídeo pra vocês porque eu tenho visto muitas informações agora aqui e muitos canais têm colocado as pesquisas que têm saído dessa questão presidencial. Lula, Bolsonaro, Lula crescendo, Lula caindo. Muitas pessoas falando sobre isso. E eu quis fazer um vídeo aqui diferente pra vocês pensarem. Eu não vou falar sobre essa questão política, não vou entrar na questão Lula-Bolsonaro porque algumas pesquisas demonstram algumas coisas, outras demonstram outras e eu sinceramente não acredito em nenhuma delas porque eu fiz algumas pesquisas aqui no meu canal onde eu falei pras pessoas E aí, vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro? Eu particularmente não tenho nenhum tipo de simpatia pela esquerda. Eu acho que, historicamente, que países de esquerda só enriqueceram seus governantes e o povo cada vez pior. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês e eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo que eu quero que vocês assistam porque eles colocaram ali uma planilha com vários presidentes do mundo inteiro. Eu quero chamar a atenção pra alguns em específico. Vou tentar fazer um vídeo rápido aqui pra vocês poderem ir lá embaixo e assistir aquele outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. A posição número 37 do mundo é Raul Castro que era presidente de Cuba e irmão do Fidel Castro e que criou aquele caos inteiro em Cuba. Eu tenho muitos amigos meus cubanos principalmente na época em que eu morei em Miami conheci muitos cubanos tenho muitos amigos cubanos até hoje são pessoas, gente boníssimas e pessoas extremamente sofridas. E se você quer saber o que realmente é o governo de esquerda conversa com o cubano conversa como ele vive lá pede pra ele contar a sua história entra aqui no Google e coloque aí entrevistas com cubanos vocês vão ver o que realmente acontece lá em Cuba e vocês vão ver o que é um regime de extrema esquerda a forma de controle que isso acontece. Muitos aí defendem a forma com que a China conduza a sua política a sua organização dizendo não, a China não é um país de esquerda é um país extremamente capitalista é capitalista para os governantes e é um país extremamente de esquerda para os governados e isso é um grande problema porque a gente tem visto aí o caos com que essas pessoas vivem. como eu já disse aqui várias vezes eles não comem morcegos porque são crocantes eles comem morcegos porque eles não têm o que comer se você for para as grandes metrópoles e eu tive essa experiência você vai para as grandes metrópoles você vai ver uma China linda maravilhosa, desenvolvida tecnologia você se afasta 20 quilômetros dali você vai ver uma pobreza uma miséria absurda pessoas vivendo em condições subhumanas então a gente tem muito isso. Muitos países da África eu tive a oportunidade de conhecer alguns não todos nem perto de ser a maioria mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns isso mudou muito a minha visão de mundo a forma com que as pessoas falam por isso que eu venho falando muito aqui na questão de eu ser contra a política de sustento você não muda uma situação de uma pessoa você não muda a vida de uma pessoa dando sustento a ela você simplesmente instiga e estimula essa pessoa a se reproduzir cada vez mais aumentando cada vez mais a pobreza então você ter uma política de investimento ao invés de uma política de sustento você muda a vida das pessoas você dando uma educação melhor pra elas você muda a vida delas você ensinando essas pessoas a não se reproduzirem 13, 14, 15 filhos de uma família que não tem capacidade de sustentar um único você acaba aí mudando realmente o destino da humanidade como um todo então assim eu acho que você mudar essa forma de política é muito importante pras pessoas se conscientizarem então Raul Castro eu gostaria que vocês olhassem ali é o número 37 vice é o patrimônio dele número 32 Cristina Kirchner da Argentina quem não se lembra dela também a família Kirchner super conhecida na Argentina diversos escândalos diversos problemas diversos problemas financeiros ali basta vocês olharem vocês vão ver também e do começo até o número 32 que é a Cristina Kirchner vejam quantos democratas ou de esquerda ou políticos de esquerda estão ali aparecendo inclusive americanos vocês vão ver que existe uma quantidade gigantesca de políticos de esquerda extremamente ricos mas que são de esquerda eles querem ah não eu gosto da política de sustento por quê? vocês mesmos podem responder isso daí aí se vocês forem para o número 16 aí começam os grandes absurdos o número 16 é o presidente Cyril Ramaphos não sei falar o nome dele aqui é da África do Sul se vocês olharem o patrimônio dele é maior do que o PIB do país dele então vocês olham o patrimônio do presidente de um país é maior do que o PIB do país inteiro vocês vão olhar isso daí também no número 13 que é o presidente Uru Kenita do Quênia vocês vão olhar exatamente a mesma coisa o patrimônio dele é ainda muito maior do que o PIB do Quênia outro que me chamou bastante atenção ali é o número 10 o presidente Zelensky quem conhece a carreira do presidente Zelensky sabe que ele era um ator aí ele foi comediante ele teve aí passou diversas necessidades e hoje está em décimo lugar como o político mais rico do mundo o número 8 o Xi Jinping obviamente da China né China capitalista China de direita China de progressista então a gente tem essa questão aí o número 4 Coreia do Norte se você for olhar o presidente da Coreia do Norte o líder supremo como ele se intitula o Kim Jong-un da Coreia do Norte ele está em quarto lugar nessa lista dos líderes mundiais mais ricos também o Coreia do Norte super liberal super acessível super fácil ali a população que tem aí realmente muitos recursos extremamente capitalista a gente tem ali mas eu quero deixar aqui pra vocês a cerejinha do bolo como eu já falei várias vezes e as pessoas aqui me criticaram quando eu falei isso eu quero que vocês vejam o número 2 e o número 1 pra vocês terem ideia de como funciona realmente a política mundial principalmente essa política onde as pessoas dizem não Vladimir Putin e Rússia não são de esquerda não são comunistas não são esquerdistas sim eles são eles são capitalistas para o mundo para o bem deles para os oligarcas e tudo mais mas a população ali ela vive sim num problema muito sério principalmente problema econômico social também tive a oportunidade de ir para Moscou você se afasta 50km de Moscou você começa a ver uma miséria degradante principalmente ali nas regiões mais periféricas vocês começam a ver ali o controle que existe ali principalmente das máfias do medo que as pessoas têm a forma com que elas vivem ali extremamente reclusas as ameaças que essas pessoas vivem e a forma de controle que existe ali realmente a gente vê isso então da mesma forma que eu trouxe aqui os elens que estou trazendo também Vladimir Putin eu quero que vocês pensem nisso analisem ali assistam esse vídeo está aqui na descrição eu quero que vocês vejam ali quais são realmente os esquerdistas qual o número maior ali de esquerda ou direita para vocês lembrarem aí disso na hora de fazerem a avaliação pessoal de vocês obviamente quem quiser deixar um comentário aqui nos comentários aqui do vídeo é muito bem-vindo mas lembrem sempre com respeito ao próximo aí para a gente ter um debate bacana eu acho que pode ser bacana para abrir a cabeça das pessoas nesse ano eleitoral grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado